Hello, Fofoquito. GDO Produções, um beijo. E Johnny Bizerra, um beijo. Essa blusa é da Luleg, gente. Olha que linda. By Rose Mota. Linda, olha. Linda Indelicada, um beijo. Até hoje nós estamos no Rio de Janeiro, Macaé. Prontíssima, gente. Só esperando. Vai pro show. Deixa eu ver quem tá aqui pra... Pra eu convidar pra conversar comigo. Não tô aos seus pés, né, gata? Oi! Me ajuda aí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô aqui prontíssima pro show de hoje. Maravilhosa. Olha isso, gente. Que mulher é essa? Meu Deus! E aí? E menina, e o Big Brother? Você tá acompanhando os babados? Como é que você tá? Então, quem vai tá mesmo? E quem não... Eu já tô doida pra fuxicar nesse Big Brother. Tá rolando os babados aí de que a Nayara Azevedo talvez esteja lá, hein? Gente, não... Nossa, se a Nayara... Eu vou torcer pela Nayara. Ela vai entregar tudo, né, se tiver lá? Vai! A minha assessora tá dizendo que o Álvaro vai. Tá rolando esse bafão também. O Álvaro também tá entre os cotados. A Rica de Marré. Ah, gente, a Rica também é maravilhosa. Ixi! É tudo. Nossa, essa edição promete, hein? E vai ter show de vocês lá, Mayara? Eu queria, né? Podia, né? Eu acho. Boninho deveria colocar... Vou fazer uma manifestação aqui, ó. Eu acho. a gente causando lá nesse Big Brother. Meu Deus, a gente... Nossa, ia ser tudo. Tô só por esse momento. Olha, eu vou acompanhar também e vou te falar. A gente fica o ano inteiro já esperando pelo Big Brother, né? Eu tô assim, gente... Você participaria? Eu participaria toda hora. Toda hora? Toda hora. É claro que eu acho que não ia dar tão certo, né? Logo eu, assim... Já chegou algum convite? Já chegou a participar da cadeira elétrica ou nunca? Hã? A cadeira elétrica, assim, um convite. Já chegou ou nunca? Não. Ainda não. Nossa, ia ser um bapho. Meu Deus. É, eu tinha... Essas coisas... Eu acho... Agora o Big Brother... Eu queria participar. Ia ser pra mim... Eu acho que eu ia participar pra eu ver... Pra eu me... Porque você lá não tem como, né? Você acaba se conhecendo. Lá, minha filha, você conhece até as partes de você que você... Os defeitos que você nem sabia que tinha. E todo mundo fica conhecendo também, né? Não tem muito como escapar. Pois é, eu queria. Mas eu não vou ficar de olho aí. Eu sei que eu vou comentar demais junto com vocês. E mesmo com essa rotina de shows e tudo mais, viajando muito, vocês conseguem acompanhar bastante, assim? Ah, a gente consegue, né? A gente sempre arruma tempo, né, Mayara? Esse outro, o Big Brother já faz parte do brasileiro, né? Quem não acompanha, não dá, né? Tem que acompanhar. O Brito. Eu adoro uma fofoca. Ainda mais se tem os amigos da gente. Quando os amigos da gente... Estimula, né? Estimula. Não dá pra perder. Imagina a Nayara lá. Como é que você vai perder os babos dela? Como é que perde isso, gente? Nayara, eu tô vendo. Inclusive, ela me convidou também. E ela desmentiu. Falou que não vai. Então, assim, vamos acompanhar esse babado aí. Porque eu tô achando que vai sim. Eu tô achando que vai. O que começa mesmo? Começa sem ser nessa semana agora. Na outra semana. Na segunda-feira. Eu acho que ela tivesse também. Ela não poderia falar, né? É, ela não poderia falar ainda. Eu achei que você já tava sabendo alguma coisa meio por fora. A amiga me defende aí. Se aconteceu um bafão. Não. O pior... Você sabe que o Rodolfo foi pro Big Brother. E a gente é muito amigo, né? E o Rodolfo não me contou. Não me contou. Não me contou. E eu fiquei puta quando eu vi ele. A Pocah, ano passado, entrou também. Eu perguntei pra ela. Amiga, você tá indo pro Big Brother? Me conta esse bafão e tal. E ela desmentiu pra mim. E depois ela deixou gravado um vídeo falando pra ele. Então, desculpa. Não fui te contar a verdade naquela hora. Ai. Ai, eu fico aqui só na expectativa. Doido pra esses babados virem logo. Que a gente já fica curioso, né? A língua é igual um chicote doido pra ficar sabendo quem entrou. E já é essa semana que já divulgam quem entrou. É, né? Ai, meu Deus. Vamos... Hoje vai ser um arraso. Onde vocês estão? Hoje nós estamos em Macaé. Vai ser super, né? Eu amo o Rio de Janeiro. A gente fez esses dias atrás. Na verdade, essa volta do show está sendo incrível, né? Porque o que a gente chama é estar a sentir ali a energia do povo. Muita energia acumulada, né, amiga? Muito tempo sem pisar no palco. E aí voltou, voltou com tudo. E a gente ama estar no meio da galera, né? Eu amo estar ali interagindo com o povo. A gente receber... Não tem nada igual, né? Não tem preço. É, e você nasceu pra isso, né? Todo um talento. Eu vi ontem, acho, um vídeo seu cantando com a Simone. Ah, sim. Repiei até os cabelos de todas as partes. Caramba. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Que feat maravilhoso. Que tem que ter um feat ainda de vocês. Oficial. Eu apoio também esse feat aí, viu? É demais. Nossa, na hora que junta as duas... A Tamaraisa brincou, assim. Ela virou... Como é que ela falou? Encontro de gigantes, né? Porque... Vocês estavam cantando um modão. Era um clássico, eu acho, que vocês estavam cantando. E a gente nunca tinha feito isso, eu e ela. Engraçado. A gente se encontra direto. Mas a gente nunca tinha uma de frente pra outra, assim. Não, eu até falei. Cara, a gente precisa fazer mais isso. Fazer mais... Fazer shows juntos. E poder fazer essa... 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 Né? Esse dueto, né? De voz. Que a gente... A gente... A gente tinha... A gente fazia muito isso, né? Com a Marília, né? De fazer os duetes ali no meio do show. De intercalar a voz e tal. E eu nunca tinha feito isso com a Simone. Na verdade, a gente nunca fez um show junto. Simone e Simário. Tem que vir. Eu fiz. Tem que vir. Nossa, foi lindo demais. Foi lindo demais. Vou te falar. Ela ficou incrível. Trouxe uma energia lá de uma luz que não... Uma luz maravilhosa. As meninas são. E a gente tá aí junto. Tem que tá junto pra defender o sertanejão, né? Vai ser incrível. Eu aposto que... Que dá super certo aí. Maiara e Marais, Simone e Simário aí. Arrebentando pelo Brasil. Os fãs já ficam aqui apensivos. Torcendo pra rolar mais gravação. Que a gente já veio uma participação. A gente já quer álbum. A gente já quer um monte de coisa acontecendo, né? Então eu tenho certeza que tá todo mundo torcendo. Porque ficou lindo demais. Lindo demais. Ficou, então... E a gente... Nossa! Vai ser legal. Se a gente fizer umas coisas ensaiadinhas assim, ó... Uma na frente... Aquilo ali já tá uma qualidade, assim... E aquilo ali... Tá, viu? Imagina se a gente tivesse combinado. Ali foi, tipo... Ela até... A gente conversou um pouco antes com a Maranhão. E aí, o que a gente vai fazer? Mas a afinidade é tanta. Eu falei, não, vamos pro palco e lá a gente decide. E a energia do público também é tudo, né? É, quando rola química, o negócio já vai de primeiro. Ai, que tudo. E a gente tá aí, né? Representando as mulheres, né? No sertanejo. Vi que vocês fizeram um grandíssimo também essa semana. Teve até uma arrecadação, né? Um compromisso que vocês fizeram lá. Que era da Marília também. E aí vocês assumiram esse compromisso de uma instituição. Vocês arrecadaram uma doação, não foi? De amor, de Barretos. Era um show que a Marília, ela tinha programado já de fazer, né? Em janeiro, já com o Henrique Prata. E ela já tinha arrecadado 800 mil, né? E a gente foi lá só honrar o compromisso. Mas foi lindo. A Marília, como sempre, generosa, né? Maravilhosa. E deixou um bom exemplo pra gente aí, né? E a gente foi lá cumprir tudo que a gente puder. Despegada. O legado das patroas. O que a gente puder fazer pela Marília. E a gente vai fazer porque não tem preço, né? O que ela também já... E o que ela faz até hoje por nós. Pelo sertanejo em tudo. Não tenho o que dizer. Então vamos estar sempre juntos. Obrigada. Gosto demais de você. Obrigado por ouvir. Adorei nosso papo aqui. Coisa linda. E improvisadíssima também. Sem combinar. O quê? Rita, vamos brincar. Vamos. Como que você consegue fazer aí? Acho que se eu fizer aqui, talvez caia. Será? Isso é meio na cama. Deixa eu tirar essa luz aqui. Ai, que chique, gente. Pronto. Amei, amei. Vamos conversar mais. Quando começar o Big Brother, vamos fazer umas lives juntos para a gente comentar os babados. Ainda mais para a gente ver mesmo. Tem que ir no show. Quero. Estou doido para ir. Quando estiver em São Paulo, me avisa que eu vou estar lá cantando loucamente, que eu adoro vocês. Você sabe, né? Acho vocês maravilhosas desde sempre. Sou muito fã mesmo. E vou estar sempre torcendo para o resto de vocês. Obrigada por estar aí. Show em São Paulo. Tamo junto. E quando for também o Big Brother, vamos estar comentando junto. Causando aí. Vamos sim. Beijo. Amo você. Obrigada, viu? Gente. Chique. Que chique que eu estou. Vocês viram. Gente, delicado. Que bem aqui na minha live. Ah, eu chamei. Vamos ver se... E aí, poderosa? E aí, Mayara? Eu não acreditei quando você me ligou. Eu não vi. Eu fiquei aí. Falei, chamei a minha sobrinha. Falei, olha quem está me ligando. Que bacana. Que bacana. E aí, Jóia? Totalmente. Tudo bem. Está por onde? Eu moro na Califórnia. Eu estive no Brasil agora no final do ano. Visitando a minha família. E... Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui porque eu vou voltar a treinar em breve. Tenho luta em breve. E até te perguntar se você gosta de luta. Gosta de luta? Eu não gosto, mas, Nossa Senhora, quando eu puder, eu vou aí te assistir. Você vai ficar aí até que dia? Então, eu moro aqui, né? E eu vou lutar... Eu acredito que eu vou lutar em abril. Não tenho a data certa ainda, mas eu posso te falar. E vai ser um prazer você ver minha luta pessoalmente aqui. Representar o Brasil aqui com o pessoal ainda forte, né? Firme. Eu sou fã demais. As mulheres representando aí o Brasil. Ainda mais quando eu levo o nome para fora do Brasil. Eu sou fã demais. Gente, e lutando, né? Porque nós somos guerreiras, né? Fico feliz com as mulheres representando. E querendo ou não, é um esporte, né? Esporte que no começo é um esporte masculino. Esporte que não... Bem difícil, né? Quando eu comecei a treinar, tinha poucas mulheres treinando. Mas foi que você acreditou num sonho, né? Continuar treinando e sempre mostrar, né? Dar oportunidade para as outras mulheres lutar. E esse que sempre foi o meu objetivo, né? Abrir as portas para as outras mulheres lutar. E você vê que o esporte explodiu muito, né? Muitas pessoas gostam de ver luta feminina. E o que ficou... O sucesso no meio que é masculino, sertanejo, né? Hoje tem muitas mulheres, né? Abriu muitas portas para as mulheres. Mas no começo também é assim. E vai lá, guerreira. Vai lá. E é verdade. Na verdade, no começo até de luta. No começo, as mulheres iam treinar na academia. Eles pensam que você está indo buscar um namorado. E na verdade, você está indo lá buscar uma oportunidade, né? Uma oportunidade para treinar. E você mostrando o teu trabalho lá. E graças a Deus aí, Deus vem me abençoando. Vem fazendo algo que eu amo. Assim como você também faz algo que você ama. Abrindo as portas para as outras mulheres no sertanejo. E é muito mental mesmo. Motivando todas as pessoas. Ai, que incrível, Cris. E quando tiver luta, eu quero ir sim. Se der para a gente ir, a gente vai. Senão a gente vai estar aqui torcendo por você, viu? Obrigada por levar o nome aí do nosso Brasil para o mundo. E continue assim, guerreira. Vamos para a próxima. Obrigada, Mari. Eu vou te aviso. Acredito que a minha luta próxima vai ser em abril. Vou estar defendendo o cinturão, representando o Brasil. E representando todas as mulheres. E desejo tudo de bônus que você gostou. Você leva a luz aí para muitas pessoas, se não tiver. É isso aí. Prazer. Beijo, minha linda. Fica com Deus. Vou tirar uma fotinha. Vou tirar foto aqui. Vamos. Olha que legal. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau, galera. Beijo. É, gente. Mulher, ela está mandando no mundo. Nós estamos para entrar no show hoje aqui, gente. Estamos para entrar no show de Macaé e eu estou aqui aproveitando e fazendo umas lives com o pessoal que está aqui ao vivo no meu Instagram. Estou toda chique. Ai, hoje eu estou de Luleg. Quem está aqui? Já vamos ir. Ó, já vai começar o show. Então, pessoal de Macaé, estamos chegando para o show. Vou levar, é bom, né? Pessoal de Macaé. E depois do show eu volto aqui, gente. Quem quiser conversar comigo, entra depois do show aqui para a gente trocar uma ideia, ok? Beijos. Tchau, tchau. Obrigado.